O Tribunal de Recursos e Câmara Contas, segunda semana, o que a audiência da Processo de Responsabilidade Financeira Sancionatória no Reintegratória, a sua ex-presidente, Comissão de Função Pública, o Inicial, L.I.P. Defesa de me faz a existência da demanda do Defensor Público, Sérgio Quintas, até den, julgamento do Ministério Público, ao processo contra o demanda do Inicial, L.I.P., também desconfia a cometa irregularidade, balão, tuir lei orgânica, o Câmara Contas, nhan. Sérgio acrescenta e a Processo de Tribunal aceita pedido de defesa nhan, com uma tentativa conciliação do Estado, no Nhan, defesa se apresenta falha proposta com uma responsabilidade reintegratória. a formula de DIAC com a proposta. E a proposta é a proposta com a responsabilidade financeira sancionatória, com a responsabilidade reintegratória, com uma tentativa de montante, montante, com o estado, com irregularidade de Roma, com a lei, com a Câmara Contas, proposta de RASIC se fixa salário demandado, que a fula não é devolver falha ouça não montante, rejuntou o nulo, a tesele o tuir prestação. Enquanto com uma responsabilidade sancionatória, Tribunal Câmara Contas, se fixa. Tuir facto, não é a rola do Ministério Público, cada processo de construção do edifício, FON, comissão de função pública, não é a lei, o rosto de tenderização, mas é a judica direita de, não é o processo técnico, desenho, não é o Ministério Público, considera, contra a lei orgânica, Tribunal Câmara Contas, nhan. Também é a decisão de mandado união, a moça o prejuízo, para o Estado, o montante, rejuntou o nulo, não é, demandado, tem que devolver falha, para o Estado. O processo de presídio, Rússi, juiz conselheiro Duarte Tilman, Ministério Público, representa, Rússi, procurador, Pascácio de Rosa Alves, no Alfeu Moreira, demandado, retendo assistência legal, Rússi, defensor público, Sérgio Quintas, querido Santos, Zé Amém.